Música Muito bem, estamos de volta com a Hora do Vaqueiro Segundo bloco do nosso programa falando do pancadão das vaquejadas Circuito da Sovalho que já é uma realidade Você vai acompanhar agora aqui dentro do nosso programa Um resumo de tudo aquilo que aconteceu Tivemos a abertura no sábado às 16 horas Uma festa bacana, uma festa bonita Onde a vaquerama compareceu e fez parte da abertura A solenidade de abertura Onde a Ilse Germano, a Ilse Jôni, Dona Tita Também o Nuito Medeiros que é o diretor do circuito Toda aquela equipe esteve presente para receber a vaquerama Indo para a vaquejada Tudo começou no sábado às 16 horas com uma solenidade de abertura Os vaqueiros já montados entravam na pista e seguiam as bandeiras A bandeira da cidade do Açú, a bandeira do Rio Grande do Norte E a bandeira do Brasil Enfileirados, eles faziam uma cavalgada dentro da pista Cada um deles levava consigo a certeza que ali estavam Para participar de um projeto que deu certo Só crescendo, só tem a crescer O nosso valo para portá-lo ser a vaquejada E motivou mais a gente vir para cá E trouxemos mais cinco amigos para correr Mais cinco senhas fora a minha e a do meu pai Você está achando desse circuito? Vai correr as outras etapas, claro, para ir até o final? Com certeza, o objetivo é esse, né? Já estamos com a senha batida Vamos esperar fazer valer o boi aí na disputa para ir para frente E o que é melhor da vaquejada aqui é a boiada O que achou desse gado daqui? Bom, excelente Pista boa, como eu disse, né? Estrutura boa, pista boa Amizade do povo muito boa E é isso aí, amizade é isso aí A Sovale já é uma realidade E se expande cada vez mais E na ocasião, Ailson Júnior falou do seu contentamento em sediar a primeira etapa E em seguida, o presidente do circuito, Nuito Bedeiros Fez uso da palavra para agradecer a todos E reforçar o voto de confiança que os sócios têm dado ao circuito Um bom trabalho a todos que vão trabalhar na vaquejada Caldeiros, curraleiros, docutor, julgador A todos vocês E mais uma vez, eu pedi a professão divina Para que a torre traje tudo ao coro na Santa Paz Graças a Deus fizemos essa parceria aqui com a Ailson Júnior Nós tínhamos confiança nele Queria fazer tudo para essa etapa ser uma boa etapa Então, não tem nenhuma dúvida em jogar o partido Após a palavra do presidente, era hora de começar a correr boi E nós não podíamos ficar de fora Vaquejada do Mossoró Park Show Pista de competição Os vaqueiros descendo na boiada Agora aqui, meu patrão, o bicho pega A vaquerama veio, atendeu ao chamamento da Ailson Júnior Atendeu à diretoria da Sovale E aqui fazem parte da primeira etapa desse circuito Que só vem crescendo Esse é o segundo ano consecutivo E claro, não podia faltar aqui Uma cidade como Mossoró Que tem um número grande de vaqueiros Não podia deixar, não podia ficar de fora Então, do calendário da Sovale Então, o circuito acertou em trazer essa etapa para Mossoró Aqui nós temos correndo mais de 300 inscrições Dentro dessa pista de competição A boiada aqui é de qualidade Como foi anunciada E a vaquerama toda satisfeita Descendo o gado com força E claro, a hora do vaqueiro Mostra tudo para você Volta a barra, vem aí, macarrão, vem de dentro Volta a 15 e 13, macarrão Foi fazer o trabalho, olha o celular Trabalha aqui na pista Vai para a faixa, trabalha, desce Pra violê, foi na carga Volta a macarrão, vem de dentro agora Vai para a faixa, trabalha, vai para a faixa Vai para a faixa, controla Vai para a faixa, vai para a caixa E aí, vinda de vaqueiro Valeu, meu sergente Vai, vaqueiro no Brasil Eu quero agradecer a Deus pelos invernos Porque ficou bom para nós que faz vaquejada Para o vaqueiro, para a boiada E para os donos de parque Sem inverno fica difícil para vaquejada Então a gente agradece a Deus E nós estamos fazendo vaquejada lá em Barauna Barauna Parque Show Quero convidar todos os vaqueiros Meus amigos que fazem vaquejada Para chegar junto comigo lá na vaquejada Que eu estou fazendo É uma festinha lá, pequena Dez mil contas Boiada boa Cem a cento e cinquenta reais E eu tenho Qualquer problema lá é só procurar o bolso Que eu estou lá para dar um apoio O Enio A corrida lá é do povo Não é da gente É para o pessoal Eu quero todo mundo Que da região Do sítio vizinho Que eu corro também Ceará, Paraíba Todos meus amigos E o apoio É da hora do vaqueiro Beleza, então Obrigado, Jota O Enio Calô A vaquejada tem um diferencial a mais Nós vamos ter lá O aniversário do dono da vaquejada Do Genil E no domingo é o dia das mães As bandas que vão se apresentar Suíte do forró Diz que é uma banda que só toca vaquejada Como é que vai estar lá Essa festa Vocês vão estar recebendo os vaqueiros E o público que vai dançar O forró é muito bom O suíte do forró A gente vai entrar com o suíte do forró E terminar com o suíte do forró E vamos botar um cadeado No pé do sofoneiro Para tocar até cansar E Cirante Cirino também se apresenta no sábado Cirante Cirino Cirante Cirino também No domingo a gente faz homenagem às mães Homenagem às mães Um churrasco, um boi, dois carneiros e um porco E comida a partir das 12 horas está livre lá Pronto, agora é só reforçar o convite Para a vaqueirama comparecer lá 9 e 10 Pode ir, vaqueirama 9 e 10 Lá no Baraú Nos parques show Está todo mundo convidado Vai ser bem recebido lá Muito bem Buscão e a boiada O vaqueiro pode ir tranquilo Que vai descer na boiada de qualidade Boiada é boa Toda essa boiada lá Nós temos 400 buis Mobrão Eu quero depois que vocês Vá lá fazer uma filmagem Para mostrar para o pessoal Que a gente está reformando Pintando lá Eu acho que com 8 dias Eu quero que vocês vá lá Para mostrar no programa Para a galera Comer nessa boiada Boiada boa A galera vai ficar muito satisfeita E é bom para ir lá Para ver a boiada Quem correr lá Vai correr de novo Porque a minha boiada é boa A gente está comprando Toda a boiada Mobrão Não quer bui corrido lá Não Não, sempre estou não Lá é todo bui Mobrão Lá nós tem 400 bui Mobrão Rabo bom Não tem negócio desse negócio Que o povo fala em conta A boiada minha é toda normal Boiada da disputa é boa Classificação boa E eu quero a vaqueirama lá Para nós curtir Ciranda e Suíde do Forró lá E um boinho assado Para os vaqueiros Para o Milano No final da pista Boiada vai trabalhando Vai para a volta Maravilha Saulo de gremios Entrando a vocês Em marcha o trabalhão Desceu Boi careca Vai boi A sua volta vai para a faixa Controla Trabalho boi Vai descendo É boi da carga A sua volta vai Nelson Costa Que convida os vaqueiros Volta vem aqui Já vem do Tom Matheus A sua volta vai para a faixa Controla Trabalho Desce da carga Boi boi A vaqueira do torcido Do Raílson com 10 mil reais De pregação Última semana de junho Vaquejada do Parque do Nato Deu de Filhos Fazendo a ginha Campo Grande Vaquejada do Nelson Grito Vem aí Última de junho A GSM do Doutor Matheus Boa alegria